Fala pessoal, nos últimos vídeos nós já conversamos sobre tipos de depilação masculina, ou seja, quais os principais métodos, seja com cera, seja com creme depilatório ou lâmina de papear, e aí quais vantagens de usar um, quais desvantagens de usar outro, isso tudo nós já papeamos por aqui e não assistiu esse vídeo, não perde tempo. Então dessa vez aqui agora, a gente vai conversar sobre depilação de um modo mais geral, ou seja, como deixar o pelo na região do corpo, ou se não deixa, ou se deixa como é que deixa, e tudo mais, todos os detalhes. Então vamos lá começar que vocês vão entender como a gente vai conversar sobre esse assunto. Começando pela sobrancelha, como você deixa sua sobrancelha? Já fiz um vídeo explicando que tem que fazer a sobrancelha, por quê? Sobrancelha é muito desenfreada, com muito pelo, que fecha, que faz a monocelha, não dá. Então você tem que estar pensando sobre isso, e eu dei dicas em um vídeo de como está fazendo, deixando o aspecto mais natural possível e mais masculino possível. Então o primeiro ponto sobre sobrancelha é pensar sobre esse, que o menos é mais, tirar realmente onde vai ser importante para você, e saber que para tirar o pelo, a melhor forma tem sido a pinça, não tem jeito, é praticamente dolor, e tem outra técnica que é com linha, aí sim, a linha pode ser usada por alguém que entende de como fazer a remoção, mas as outras maneiras são muito grosseiras, pode literalmente engrossar o pelo, inclusive quem usa a lâmina não usa a lâmina, pelo amor de Deus. E no caso da cera também não é legal, porque a pele é muito sensível, então fica a dica, sobrancelha tem que fazer para ter um aspecto mais harmonioso no rosto, e faça com quem entende, ou faça entendendo de qual parte é mais interessante para estar removendo o pelo. E indo para a barba, a história da barba em alta já está há um bom tempo, né? Então você não vai ser o esquisitão que vai dizer que é estranho ter barba, não é possível. Mas tem duas correntes aí, quem curte ter uma barba e quem não curte. Quem não curte, eu recomendo ainda fortemente o uso da lâmina de barbear, eu acho que a lâmina, não é só porque é o mais comum, mas eu acho que a técnica mais objetiva, prática, com custo menor, é mais prática mesmo. Enquanto que quem curte a barba, seja com muito volume ou pouco volume, não importa, a dica é usar uma máquina para estar sempre aparando o comprimento. Esse é o grande diferencial de uma barba bem tratada, e também hoje a gente conta com muitas barbearias, então isso é muito legal, porque a gente tem onde ir para cuidar de uma forma realmente que a barba precisa, inclusive usando produtos que antes não tinha para barba. Então, para barba eu recomendo usar uma máquina de aparar, e o comprimento vai variar no teu estilo. Indo aqui para essa região do tórax, aí que o bicho começa a falhar, porque não dá para ser um Tony Ramos na vida, né? Então, quem tem pouco pelo, é muito legal deixar esse aspecto natural do pelo. Só um ar natural, másculo, viril, pode deixar sem medo. Agora, tem que ter o cuidado de estar aparando, para não deixar a mata atlântica dominar a situação aí. Para quem tem muito e não curte de jeito algum, não tem jeito. Tem que fazer a depilação. Nesse caso, o creme depilatório é super prático, e vale muito a pena ser usado pelo custo-benefício, ou para quem gosta de um resultado mais duradouro, inclusive do tórax, até para a região do abdome, vale a pena usar a cera depilatória também. Pelo nas costas, nem pensar, é muito esquisito. Então, creme depilatório ou a cera, eu diria a cera nesse caso, porque a remoção tem que ser realmente mais permanente possível. Então, cuida aí, nas costas, para quem tem muito pouco pelo em regiões bem específicas, talvez o laser seja bem em conta e vale a pena esse tipo de investimento. Vale lembrar que indo para o abdome, o caminho da felicidade é sempre bacana. Dá um estilo também natural. Geralmente, essa região do meio mesmo, ela tem mais volume, tem mais pelos. Então, se quiser, se curtir e deixar, pode deixar também que fica bacana. Não precisa ficar depilando 100%, pode deixar mais ao natural também. Agora, indo para a região íntima, indo para, engraçado, eu lembrei de pentelho, e aí a gente usa essa não meta o bedelho, não sei se é adaptação, porque tem pentelho, é quem mete o bedelho, né? Enfim, era só um pensamento. Nesse caso, o parar é a melhor estratégia possível e imaginável, porque remover o espelho, fica bem esquisito, né? Essa região sem pêlo algum, só se a pessoa realmente não tiver essa região, né? Em cima do pênis e tal, é bom estar aparando, seja lá com comprimento ou se curtir. Seja com mais volume ou menos volume, vale a pena estar usando a máquina de aparar os pelos. Para a virilha, aí também deixa bem o aspecto natural, quem curte, mas tem quem não goste. Nesse caso, eu recomendo usar ou creme depilatório, ou quem for mais, realmente haver só pelo nessa região, pode usar a cera depilatória. Lembrando que a virilha é uma área delicada, é uma área que geralmente entrava. Para bolso crotal, não inventem moda, é uma região muito delicada, é uma região que não dá para querer fazer, sabe, grandes coisas. Então, o uso de creme depilatório, apesar de não ser indicado pela espelho de fabricante, é uma opção. Mas sempre, sempre, não importa qual tipo de região que você vai aplicar o creme depilatório, faça um teste de sensibilidade. Tanto ok, tanto passando 24 horas que você testou o produto e a pele está lá intacta, saudável, não tem problema, pode usar o creme depilatório. Já o uso da lâmina é muito complicado, porque o risco de corte é altíssimo, então tem que ter muito cuidado na hora de ir lá cuidar. E não deixe em excesso, porque realmente é uma região que é mais abafada, é uma região que acaba esquentando mais e não é muito legal para a saúde do membro como toda aquela região lá. Aliás, nenhuma região deve ficar suja, né? Então, muito menos no bolso crotal. Então, fica a dica de tentar tomar muito cuidado na hora de fazer e tentar usar algum método que tira o pelo como creme depilatório com risco de dar a zebra menor. E, pelo amor de Deus, não passe o tempo máximo para não causar queimadura. E isso estava na parte da frente. Agora vamos para a parte de trás, né? Falando da bunda. É engraçado que eu já recebi muitos comentários de mulheres que falavam assim, Juan, meu marido, meu namorado, ele tem muito pelo nessa região e eu acho que ele tem vergonha de falar sobre isso. Então, o que eu posso estar fazendo? Então, às vezes eu fui terapeuta também de alguns casais. Mas minha dica é, para quem é mais conservador e também não se incomoda tanto com pelo, pode usar uma máquina simplesmente para parar. Então, ninguém vai saber que se mexeu ali, fica mais higiênico. Aliás, mais não, fica muito mais higiênico no dia a dia, então nem se fala. E para quem não gosta de jeito nenhum, o creme depilatório é uma opção que você mesmo pode fazer. Ou quem não se preocupar tanto pode usar a cera depilatória. Mas, muito cuidado, porque tanto a cera como o creme depilatório vão remover o pelo. Isso quer dizer que a chance de encravar é muito alta. Então, talvez você prefira usar a máquina de aparar para não ter grandes problemas nessa região da bunda, do bumbum gluteosa. Indo para as pernas, eu não aconselho fazê-las. Sinceramente, eu acho que teve um período, inclusive jogadores de futebol usavam muito essa história de raspar, raspar. Eu acho que até eles tinham desculpa de, por alguma razão, a caneleira não incomodar. Tem uma lógica aí para eles fazerem isso. E os atletas de natação também. Mas, teve um período que ficou muito em alta e que muita gente se espelhava para fazer isso. Eu não gosto muito, particularmente. Mas, também não é muito legal ter aquela perna extremamente cabeluda. Tem gente que tem muito cabelo na perna. Tem gente que cresce demais com o tempo. Então, tem que ver aí como é que está o comprimento dos pelos. Se está uma coisa meio esquisita de se ver, sabe? E se não está, ok. Deixa lá do jeito que está. Mas, se tiver muito, vale a pena passar a máquina para aparar. E, nesse caso, o comprimento 3 é bem alto. Vai ficar legal. Não vai ficar com aspectos que você fez alguma coisa. E está muito natural. Isso vale tanto para a coxa como para a perna em si. Bem, esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco longo, pelo que eu estou vendo aqui. Mas, eu achei importante falar todas essas regiões. Para você ter uma ideia do que pode estar fazendo em cada uma delas. Qual região vale a pena deixar o pelo. Qual região você pode pensar em estar removendo. Qual região é super esquisita, com as costas e deixar pelos. Mas, é uma coisa muito a gosto de cada um. Porque é o visual de cada um. Então, como cada um se identifica. Mas, sem paranoias. É só uma questão visual mesmo. E de higiene. Sobretudo, higiene. Se você curtiu esse vídeo, já sabe. Deixa o seu gostei por aqui. Vai dar força para o canal. Vai dar força para esse vídeo. Vai dar força para mim. Então, sai aqui sem deixar o seu gostei. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. E para mais dicas de moda. Para mais dicas de cuidados pessoais. Tudo escrito, pensado. Especialmente para nós homens. De homem para homem aqui. De amigo para amigo. Acessem homensquesecuidam.com Que lá tem post novo todos os dias. Então, toda semana tem muito conteúdo bacana para vocês. É isso. Vejo você no próximo vídeo.